Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é como ele ou ela está em relação a você. Vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Santo Antônio. Opção 4, Santo Expedito. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá pessoal? Entenderam? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Mas antes de prosseguir, eu quero mandar logo o pessoal de Portugal, pessoal da Suíça, Suécia, França, Paraguai, Uruguai, o pessoal da Alemanha também participando, o pessoal lá da República do Combo e vamos lá, o pessoal da Nigéria também. Muita gente participando. O pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo, né gente? E quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar logo também para a Maria dos Remédios, para a Luísa Rodrigues, para quem, para quem? Cleonice Santos, Marcos Marquinhos, Maria Neudilene, mais quem? Andressa Lopes, Maria Silva, Lúcia Albuquerque, Jussara Aicegat, Jesus, difícil. Amanda Gomes, Amanda Gomes, mais quem? Patrícia Sampaio, Irani Pereira e Gabriel Voltolinier. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Lembrando a vocês, pessoal, quem quiser reza as orações, deixe no comentário o seu nome, deixe o seu pedido, tá, o nome das pessoas que vocês querem, que vocês querem que recebam as orações também. Quem ama Nossa Senhora de Fátima, coloque aí, ó, viva Nossa Senhora aí nos comentários, tá bom? Bom, como ele ou ela está em relação a você agora, gente? Como essa pessoa está em relação a você? Vamos descobrir? Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado, tá bom? Então, pessoal, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, eita, Silva, eu sou o Igor Silva, pessoal. Agora, oficialmente solteiro, hein? Vamos lá, pessoal, canal Enigma do Oriente. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Mentalize a pessoa, por favor. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Então, para você que escolheu aqui a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, pessoal? Preste atenção. Essa pessoa hoje é uma pessoa que ela está buscando entendimento em relação a você. É uma pessoa que ela está querendo realmente se mover com segurança. Se a pessoa está isolada, está fria, para muitos está afastada ou terminada, essa pessoa não está com você. Por quê? Porque essa pessoa está muito fria, ela está tirando o tempo para ela. Essa pessoa está em duelo, ela briga com o coração dela e com a mente. O coração quer você, a mente fala que não. Então, ela está passando por uma falta de equilíbrio, na verdade, tá? E essa pessoa não está bem. Com isso, ela fica com o sentimento travado. Por isso que essa pessoa não consegue agir. Por quê? É uma pessoa que está com muita indecisão no momento, não sabe o que fazer, tá? Isso está perturbando a mente dessa pessoa. Então, o que acontece? E hoje, hoje, em relação a você, ela não sabe o que faz. Tem amor, tem paixão, tem desejo, tem medo, tem dúvidas, entendeu? Essa pessoa realmente está em duelo. Então, enquanto ela não sair dessa fase, vocês realmente não vão conseguir tirar nada dessa pessoa. O desejo dela é de trazer uma estabilidade para vocês, tá? Ela faz esses planos de viver um momento feliz com você. Ela espera realmente viver alegrias ainda com você, trazer uma harmonia para a relação, para quem está junto. Juntos e acabaram de separar. Para quem está muito tempo separado, essa pessoa, ela pensa em se separar de alguém para voltar para a sua vida. Mas também tem indecisões, não sabe como vai ser a sua recepção, se você está seguindo a sua vida ou não, tá? Então, é uma pessoa que hoje, ela realmente vibra em relação a você. um arrependimento com uma possível separação, com um afastamento, com uma decepção. Por que eu falo uma possível, pessoal? Porque são muitas energias, não tem como eu cravar, tá? Mas para a maioria das pessoas, essa pessoa se arrepende muito de não estar com você, está vibrando um arrependimento total, porque gostaria de estar com você, gostaria de estar vivenciando a vida dela com você, e ela está triste, está mal. Essa pessoa tem amor por você, como eu falei, no coração dela, ela já era para ter se reconciliado com você, entendeu? Tem um compromisso sério, porém, a mente dela atrapalha muito a vida dela. Veja essa pessoa, quando ela entrar no equilíbrio, vindo até você, ofertando o amor dela, tá? Movimento em relação a você vai ter, só que não é agora. Por que, gente? Porque essa pessoa está tendo, realmente, uma confusão emocional. Ela não sabe o que faz, tá? Ela não sabe o que fazer, ela quer mudar a vida dela, mas ela não tem uma direção a ser seguida, porque ela não tem o sinal seu, tá? Essa pessoa aqui, ela gosta de você, lembra muito do que passou com você, e o maior desejo dela é viver bons momentos com você ainda, tá bom? Aqui eu posso cravar que muitas pessoas ainda vão viver o momento com essa pessoa, tá? Muita paixão, muito desejo, essa pessoa vai tomar coragem. Assim que ela se decidir, como eu falei, ela vai tomar a coragem de tomar uma iniciativa, movida pelo desejo que ela tem de estar com você novamente. Essa pessoa não está bem com a vida que ela escolheu, tá? Essa pessoa aqui, pra muitos, ela pode até ter alguém, tá? Só que ela não está feliz com a pessoa que está, entendeu? Ela não conseguiu te esquecer, ela não sabe que caminho seguir, e ela tem que fazer escolhas, entendeu? Se ela quer você, ela vai ter que fazer uma escolha, e ela sabe disso. Então, o que acontece? Em relação a você, essa pessoa tem amor por você, mas a mente dessa pessoa está em duelo com o coraçãozinho dela. Por isso que esse ser humano não sabe. E essa pessoa te vigia, tá, pessoal? Não pense você que ela não sabe de você, que ela procura saber de você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Quem quer orações, coloque o nome nos comentários, tá bom, pessoal? Deixe o seu nome no comentário aí, para a corrente de oração. Para você que está mudando a sua mentalidade, está sendo positivo, vai ter uma melhora para você na área financeira também. Nossa Senhora de Fátima pediu para te trazer. Você que está passando por problema financeiro, pode esperar que vai vir notícias boas aí para você nos próximos dias. Pediu para falar, eu falo, pessoal. Vamos aqui, quero mandar o outro para Ana Vilma, quero mandar o outro para Oficina Grau. Quero mandar o outro também para quem, para quem? Para a Daniela e Dani, Maria Barbosa, Leninha Salgueiro, Benedita Nóbrega, Zilma Souza, Solange Pereira, Fran, Adriana Paz, e Fernanda dos Santos, e Emily Maria, a Maiana Melo, aquele abraço do canal Enigma do Oriente. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí, tá? Vamos lá. O que você pode esperar dele ou dela, tá? É isso? O tema é esse? Vamos ver aqui. O que você pode esperar dele ou dela? Vamos ver aqui, gente. É muita coisa na minha cabeça. Jesus. Mas é isso mesmo. Como ele ou ela está em relação a você? Como ele ou ela está em relação a você? Mentaliza essa pessoa e vamos saber, tá, pessoal? Como essa pessoa está em relação a você? Para quem escolheu a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida, como ele ou ela está em relação a você? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí. Compartilhe esse vídeo. Faça uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que a Nossa Senhora Aparecida vai te abençoar. Eu tenho fé. Você tem fé? Eita, virou tudo aqui, hein, pessoal? Eu acredito. Você acredita? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Enigma do Oriente. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Deixe no comentário seus nomes para a corrente de oração, sexto de orações aí, tá bom? Vamos ver aqui o que você pode esperar dele ou dela. Como essa pessoa está em relação a você? Para quem escolheu a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, por favor. Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Estão gostando do canal, pessoal? Avisa aí. Deixa no comentário aí para eu poder saber, tá? Quem quer que tenha live no canal? Quem quiser, fala para mim o que você quer. Fala o horário para saber se se encaixa. Estou pensando em fazer live todos os dias às 18 horas. Vamos lá, opção da Nossa Senhora Aparecida. Salve Nossa Senhora Aparecida. Como essa pessoa está em relação a você? Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Essa pessoa aqui e vocês têm uma ligação kármica. Ponto 1. Essa pessoa, ela não consegue te esquecer e você também não consegue esquecer. Existe aqui uma energia de um grande sentimento entre vocês, tá? Ponto 2. Essa pessoa está querendo ter uma conversa com você. Uma conversa franca. É. Essa pessoa quer uma conversa com você porque tem muito apego a você. Vejo até que muitos aqui não estão juntos, tá, pessoal? Muitas pessoas aqui não estão juntas, mas essa pessoa aqui tem um apego por você forte, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo que no momento ela necessita de uma mudança na vida dela, de uma nova oportunidade. O desejo dela é trazer uma mudança na vida dela para ela aproveitar uma oportunidade perdida. A oportunidade perdida é você. Ela tem um arrependimento de não estar com você, tá? E você é uma novidade que vale a pena lutar. Eu vejo ela querendo lutar por você. Depois de uma conversa franca. Ah, Igor, eu estou separado não sei quantos anos. Não estou falando nada disso. Estou falando do desejo dessa pessoa. É isso que ela está vibrando por você. E se você continuar sendo uma pessoa pessimista, essa pessoa não vai voltar nunca. Muda a maneira de pensar. Acredita no que está sendo falado que você vai puxar essa pessoa. Hoje essa pessoa está vibrando amor por você, está vibrando uma certeza por você, tá? Aqui é uma situação bem forte de uma certeza do amor. Essa pessoa aqui sabe o que tem que fazer. Escolha para poder estar com você, tá? Para vivenciar essa paixão, esse amor que ela tem. Vejo aqui que essa pessoa te deseja, deseja renovar a situação de vocês, vive pensando nisso e está sentindo que está no caminho certo e, de novo, fala que essa pessoa quer sentar e conversar com você, tá? Veja que essa pessoa trazendo uma estabilidade e superando um problema do passado em relação a você, com isso trazendo uma transformação que vai florescer a vida de vocês. Essa pessoa, gente, quer uma reconciliação, ela quer lutar por isso, ela quer se permitir isso, mas para isso depende muito é da sua energia também. A carta da Imperatriz fala que o que essa pessoa sente por você vem crescendo, o amor está ressurgindo, tá bom? O amor que estava adormecido hoje está ressurgindo. Essa pessoa, ela te vê como uma pessoa especial. Essa pessoa não consegue te esquecer. Vocês têm uma ligação. Por isso, vocês não conseguem se separar. Então, se você acredita no lado espiritual, na Nossa Senhora Aparecida que aqui está, mentaliza, coloque o seu pedido aí. Se o seu pedido é essa pessoa, coloque o nome dela aí, faça o pedido, aproveita. vibra a positividade, conversa com a Nossa Senhora Aparecida, conversa com o espiritual. Gente, sem o lado espiritual, não somos nada. Essa tiragem fala que esse ser humano aqui quer voltar para a sua vida, tá? E não está bem onde está, entendeu? Bom, são muitas pessoas. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua única energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem promoção, para quem não pode pagar uma consulta completa, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Quero mandar alô agora para Mateus. Mateus, um abraço. Para quem mais? Para Luísa da Silva, Nilce Gonçalves, Cláudia Neves, Vanderlei Ferreira, Sueli Carvalho, Luciene Rocha, Joína Avila, Camila Sara, Sara Silva e Fátima Neves e Jonas Moura. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora está chegando a opção que eu escolhi, pessoal. Santo Antônio, hein? Vamos ver a opção 3 de Santo Antônio, tá, pessoal? Como essa pessoa está em relação a você? Como ele ou ela está em relação a você? Viva Santo Antônio! Mentaliza a pessoa, traz energia da pessoa para cá, tá? E vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, Eu Sou Igor Silva. Para você que escolheu a opção 3, Santo Antônio, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É uma amizade nova, uma amizade antiga, um possível novo amor. Mentaliza, por favor, a energia dessa pessoa. Como essa pessoa está em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção 3, a opção do nosso querido Santo Antônio, como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje? Bom, essa pessoa tem paixão por você, tá? Uma pessoa que já gosta de você, tem um desejo, é cheia de fogo por você, é uma pessoa que ela se sente alegre quando está ao seu lado, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai, ela está decidida, gente, a fazer alguma coisa com você, tá bom? Essa pessoa já está decidida a fazer alguma coisa com você. Eu vejo aqui essa pessoa se movimentando para isso, acreditando nos seus sentimentos por ela, tá? E com isso ela criando possibilidade de vocês se envolverem, tá? Eu vejo aqui essa pessoa realmente acreditando que está no caminho correto. Essa pessoa vem te ofertando o amor dela, se comunicando, tá? Vem trazendo uma notícia importante. Se a pessoa te acha sedutor ou sedutora, te acha uma pessoa especial, essa pessoa e você vão vivenciar um momento aí de muita paixão, um momento muito gostoso. Vejo novidade entre vocês e para muitos aqui, essa pessoa vai se declarar para você. É uma pessoa que hoje, ela quer um sentido novo na vida dela e você é um sentido novo. Vocês têm uma conexão muito forte de pensamentos, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo que ela, hoje, hoje, essa pessoa, ela ela quer vivenciar a verdade. O que é a verdade, pessoal? A verdade aqui é você na vida dela. Para algumas pessoas, saiu uma energia aqui muito forte, tá, gente? Que essa pessoa aqui, se você casar com ela, você vai ter uma alegria inexplicável, tá? Foi o que mandaram falar. Eu falei. Essa pessoa aqui quer saber tudo de você, gente. É uma pessoa que quer para ontem. Ela chega a ser um pouco imatura até, mas ela vai agir para se entregar. Por quê? Ela vê uma oportunidade de crescimento, de uma relação séria. Muito amor aqui acontecendo. Essa pessoa já projeta várias situações com você. é uma pessoa que te vê como uma pessoa muito especial. O que ela sente por você está crescendo. Vai haver um envolvimento muito sério entre vocês, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa aqui é uma pessoa que está de bem com ela mesma. Por isso que ela está preparada para vivenciar esse amor. E vejo que você e ela vão colher o melhor do amor. Por isso que você que está vendo esse vídeo não deu certo com ninguém. Porque essa pessoa aqui estava sendo preparada para você. E vejo que junto com essa pessoa você vai vivenciar um amor maravilhoso. Ó, você estava à espera dessa pessoa. Você estava à espera desse amor. Vai ter felicidade. Eu vejo aqui é uma pessoa muito especial, tá? Para algumas pessoas é alguém do passado que você nunca teve nada. Para outras é alguém que você conheceu agora que vai te fazer feliz como você nunca foi. que gostoso, hein, gente? Que delícia. Viva Santo Antônio. Saravá Santo Antônio. Se não combinou com a sua energia faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. É especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Deixe o seu nomezinho aí nos comentários para a corrente de oração, tá? Deixe o nome das pessoas que você gosta. Deixe o seu propósito, o que você quer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e vamos para a opção número 4, Santo Expedito. Mas antes, quero mandar alô para o pessoal de São Paulo, Presidente Prudente, pessoal de Campinas, pessoal de Santos, Litoral, pessoal de Salvador, Pernambuco, Recife, Santa Catarina, Acre, Belém do Pará, Paraná, Manaus, Amazonas, Brasília, Florianópolis, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, todo mundo aqui, no canal Enigma do Oriente. Igual a Rosevan Lima, aquele abraço, Zé Paulo, Luciana Maria, e Desuíta Estrela, aquele beijo, Vanetti, mais quem, mais quem, Ceissa Ribeiro, e Jana Natasha, que é isso, hein? Nome poderoso. Salve Santo Expedito. Quem tem fé em Santo Expedito aí? Coloca aí nos comentários. Quero saber quem acredita em Santo Expedito, tá? Mentaliza a sua realidade. Vamos ver aqui o que você pode esperar dele ou dela. Não, não é isso não. Como está ele ou ela em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 4, Santo Expedito. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos lá? Salve Santo Expedito. Viva Santo Expedito. O que você pode esperar dele ou dela que você trouxe pra mesa de jogo? Ei, já deixou seu like aí? Se chegar... Ai, ai, se chega... Esquece que eu ia falar besteira. Deixa o seu like, ative o sininho. Pessoal do número 4 aqui, você nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos lá. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Pode esperar uma provocação. É, uma provocação gostosa, gente. Calma. Essa pessoa tomando decisões, pessoa tomando coragem pra se insinuar pra você. Pra ficar aquela coisa gostosa. A pessoa tá tendo uma sabedoria. Por que isso? Porque essa pessoa quer agir, tá? A pessoa, ela quer destravar. Ela quer se permitir vivenciar o que vocês estão querendo. O que que vocês estão querendo? Amor. Reiniciar um relacionamento. Essa pessoa tá tomando coragem, tá bom, gente? Em vez dessa pessoa destravando. Vai ter um destrave. Essa pessoa não andava, não fazia nada? Vai ter um destrave aí. Onde vai ter o início de um relacionamento. Vai ter novas oportunidades para que isso aconteça. Em vez de um envolvimento muito forte acontecendo aí pra quem escolheu o montinho número 4, tá bom? Essa pessoa aqui, ela vai deixar o passado pra trás e vai querer uma renovação. Já está com coragem pra isso. Ela vai destravar, vai agir. Vai ofertar o amor dela pra você, tá? Vai haver, assim, uma renovação da energia de vocês. Onde essa pessoa vai se jogar. Ela vai se permitir vivenciar a felicidade ao seu lado. Até porque essa pessoa já tem apego a você, tá? Já tem um apego aí. Ela vai criar uma harmonia. Ela vai realmente acabar com todo o sofrimento do passado. Vai deixar tudo pra trás, tá? E vai realmente vivenciar o melhor com você. Eu vejo que essa pessoa aqui vai ter uma grande transformação por causa da sua ajuda também. Essa pessoa superando os obstáculos dela, tá? Você e essa pessoa vão ter um relacionamento, sim. Essa pessoa te acha uma pessoa muito importante. Você traz pra essa pessoa toda uma base aonde com você e por você ela consegue sair dessa situação aí que ela se encontra e com isso destravando e se entregando a você e você vivenciando o amor. Essa energia maravilhosa que é o amor, né, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que as consultas são pra várias energias, pessoal. Combina pra maioria das pessoas. Mas se não combinou com a sua energia faça uma consulta só com a sua energia pra você realmente ter a sua resposta tão desejada. Por isso que eu criei esse esquema aí esse esquema onde eu respondo cinco perguntas que é geralmente com a sua energia, tá? Por isso você consegue ter a sua resposta mais detalhada. Um beijo no coração de todo mundo. deixe o seu nome no corrente de orações aí. Fui!